Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia... não do meu dia a dia, né? Mas do meu dia. Então eu acabei de sair da faculdade, ó, tô no busão, indo pra casa. E eu vou fazer algumas coisas pro vlog hoje de tarde. Mais tarde eu vou no evento da Record. Então eu achei interessante filmar pra vocês. E... vem passar o dia comigo. Gente, vocês não vão acreditar. Estava eu, né, voltando pra casa. Falei em Botafogo, como sempre, vim no Brigadeiros do Twitter e encontrei... Olá! Tô na Bruna Vieira! Olha que coincidência. Eu tô aqui passando final de semana no Rio e aí eu tô aqui na loja da minha amiga de Brigadeiros que já foi o meu de Twitter. Muito gostoso. O que você provou? Oreo. Muito bom. E aí eu postei foto aqui daí você viu? Aham. As três fotos. E aí agora a gente tá combinando pra fazer uma sessão de fotos qualquer dia aqui no Rio em algum lugar legal. e conversando. A Bruna é muito simpática, gente. Se vocês já se identificam com ela... Eu falei com ela, né? Ah, repara a cara de sono. Eu acordei às cinco da manhã. E tem uma espinha aqui. Somos duas que acordamos às cinco. Ai, que divertido. Um beijo pra vocês. Se bem, eu vou comer esse brigadeiro aqui. Tá? Até mais. Oi, gente! Vocês viram que fofo o Bruna Vieira? Estou apenas apaixonada por esse encontro que tivemos. Sério, muito destino, cara. Muito destino. Eu estava saindo da faculdade e ela postou que estava em Botafogo. Foi tipo... Preciso te ver. Aí é o seguinte. Cheguei aqui na Praça Sãs Pena, tá? Aí eu acabei de comprar esses dois colares que eu estava querendo muito porque com esse cabelo eu estava sendo pouco... Pouco ótica. Então, eu comprei o só que é essa coleira e esse outro aqui que é um duplo e é da Dandara. É uma praça que tem... Uma das barraquinhas que tem aqui na praça. Logo ali na esquina ali, General Roca com a Conde Bonfim. Eu vou postar, depois eu vou marcar ela no Facebook e tal e vocês sigam lá. E... Olha, agora sim. Sou uma gótica suave. E eu vou filmar um rango aqui da minha avó. Acho que nessa filmagem o meu cabelo está roxo. Então... E depois eu vou encontrar com o Eduardo porque afinal hoje é dia dos namorados e a gente vai ficar um pouquinho junto. E aí eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Uma livraria gigante pro evento da Editora Record. E eu me encontrei com a Dona Tice. Olá. Do Bibliofiliário. Yes! E aí, agora eu estou esperando a Dona Mandinha pra assistirmos. E a gente pegou uma fila, mas até que foi rápido. É. Atribuíram a senha rápido e ainda tem senha. E veremos como vai ser o evento. Depois eu conto pra vocês. Dona Tice também provavelmente vai fazer uma resenha no blog dela sobre o evento. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Tá, gente. Sigam ela. Até daqui a pouco. Tchau. Eu dei uma fugida e fui tomar um milkshake de paçoca do Bob's. Dos deuses. Tem pedacinho de paçoca. E olha quem encontrei. Oi. A Mandinha. E eu estou tomando um tradicional morão. Muito bom também, by the way, né? Aí a gente está aqui do lado de fora, da livraria, que não pode tomar lá dentro. Aí provavelmente o evento já está, tipo, o pessoal já está se alocando, né? Se acomodando. E a gente está aqui engolindo o negócio que a gente estava com fome. Então eu vou ver se eu consigo filmar lá dentro. Se não, quando eu sair, eu mostro pra vocês o que que... Eu conto pra vocês o que que rolou. Vocês sabem que eles fazem festinhas americanas? Chama Sete Minutos no Paraíso? Basicamente é o seguinte, né? A gente vai pra trás do armário, pra dentro do armário. Aí você pode fazer o que quiser no armário. Você pode dar uns beijinhos, você pode jogar baralho, você pode plantar bananeira. Vem aqui, Guilherme. A Chile? O que a gente vai fazer aqui, Chile? Calma, Chile. Calma, Chile. O que é isso, Chile? Tem criança. Uma. Fiquei sabendo. Me apontaram. Mas aí não é exatamente... Eles não plantam bananeira, nem jogam baralho, né? Rola lá umas certas saliências. E aí, dá sete minutos, a Six pica a mula, porque ela não quer nem ver a cara do carinha lá, entendeu? Eles não sa... Oi? É assim, sim. Calma, Chile. Isso é depois. Isso é depois. Isso é depois. Voltando. Ele sai do... Ela sai do armário, sem ver a cara dele, eles não sabem que se pegaram. Vocês vão dar spoilers e continuar aí falando. E aí, ele não sabe quem ela é, basicamente, e ele fica doido pra saber quem é aquela moleque que fez aquilo tudo com ele dentro do armário. E ele, basicamente, vai tentar descobrir quem é essa pessoa e ele começa a se referir a ela como Cinderela, porque ele não sabe quem ela é. Na verdade, é, viu? Eu não posso dar spoiler se eu tiver que contar a história. Eu tô só fazendo coisa. E aí, você não sei, pra quem já leu, sabe que ela vai pro intercâmbio. E tem um grande motivo aí do... Né? Viu? Bem... Motivo bem grandão. Em setembro, a gente lança Ugly Love. Gente, o título não vai ficar Ugly Love. Porque nós falamos português. Infelizmente. Aí, tu chega lá na livraria, eu quero aquele livro Ugly Love. Tem também aquele Fallen? Tem o Fallen. E o Waze? Tem o Waze? O Waze é aquele aplicativo, que na verdade é Easy. E o Brekable? Brekable. Ótimo. Ótimo. É muito difícil, gente. A gente muda títulos, porque é muito difícil. O Brasil é um país muito grande. Nem todo mundo fala inglês. Nós somos a exceção da exceção da exceção. Tá? Então, vai ficar... Vai lançar na Bienal do livro. Vai ser... A gente vai manter Ugly Love, como nos outros livros dela. Mas vai ser o quê? O lado... Ah, não sei. O lado do amor, do lado feio do amor. Ele tem uma banda, ele toca numa banda de rock, o nome da banda é Romance Quest. E antes de ir embora, ele convida, por que você não vai lá me ver na sexta-feira tocar? Ela vai ao show, e aí quando chega lá, eles têm um momento mágico, com fogos de artifício. E aí, no fim, eles... Cada um vai pro seu lado. Então, eles vão de forma separada. Sim, vão de forma separada. E aí, no fim, ela aparece na escola e ele é o senhor Daniel. E aí, quando ela vai pra escola, na escola nova, da qual o pai... O pai é vice-diretor da escola, quando chega lá, ela descobre que o Daniel, na verdade, é o senhor Daniel, o professor de inglês dela. Gente, acabou. Foi muito legal. O que você achou, Mandinho? Foi legal, foi divertido, foi engraçado. Foi muito engraçado. Os dois apresentadores são muito engraçados. Ficou bem legal, bem interativo. Eles sortearam muitos livros. E nós não ganhamos nenhum. Nenhum. Estou revoltadíssima. Chamaram, tipo, os números muito perto da gente, mas a gente não ganha nenhum. E, sei lá, eles sortearam o papo de 50 livros. Sim. Ou mais. E ainda as mochilas. E ainda quatro mochilas cheias de coisas. Pesadas. Muito legal. E eles só não apresentaram, óbvio, todos os títulos que eles lançam, porque são muitos, mas eles lançaram os que eles querem priorizar. Fazer um marketing mais pesado. Maior, assim, e tal. E agora eu vou dar um 360 aqui para vocês verem essa livraria que é linda, maravilhosa. E a gente vai dar mais uma olhada aqui e vamos partir. Tchau. Tchau. Obrigado. Você quer subir? Você quer subir? Espera aí. Oi, gente. Eu esqueci de finalizar o vlog ontem. São 7 horas da manhã agora. Eu fui pra casa do Dudu, gente, comer o pipoco. A gente assistiu House of Cards e eu apaguei. E aí, como ele tem curso sábado de manhã, eu fui expulsa da casa dele. Eu saí junto com ele às 6 horas e cheguei em casa e agora eu vou voltar a dormir. E tem um cão desesperado pedindo pra eu subir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, assim, que eu gostei também. Tipo, desse dia. De mostrar o que eu fiz, um pouquinho diferente, um pouquinho da rotina. E é isso. Um beijo e até a próxima. Boa noite.